Bom, diz o artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Mas será que é assim? Para falar sobre direitos, acesso, incentivo, valorização e difusão das manifestações culturais, estão aqui com a gente o Felipe Lavinhati, falei certo? É? Lavinhati. Diretor do projeto Arte Fora do Museu, e o Eleilson Leite, que é coordenador de cultura da ONG Ação Educativa, historiador e programador cultural, que participa do relatório Direitos Humanos no Brasil 2018, com o texto A Cultura como Direitos Humanos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Vamos começar com o Felipe, então? Fala um pouquinho sobre o Arte Fora do Museu. As pessoas valorizam essa arte que está nos espaços públicos, que está fora de espaços convencionais de exposição. Então, o projeto nasce realmente dessa provocação que a gente se colocou, né? Porque a gente vivemos em São Paulo, uma cidade que o grafite é muito visível, mas é para além disso. A gente começou a perceber que tinha esculturas, murais, mesmo arquitetura, que as pessoas não se davam conta de que eram de artistas muito renomados. E eu acho que é um pouco do ritmo da cidade também, de você viver em uma cidade meio caótica, que você sai do trabalho para casa, para o estudo, e não olha para o seu redor. Você acaba não percebendo a quantidade de obras que existem. Então, foi mais ou menos essa provocação que a gente se fez. E a gente começou a perceber que realmente tinha muito mais do que o nosso cotidiano nos deixa perceber. A gente tem algumas imagens para mostrar o que é o projeto. Vamos rodar enquanto a gente vai conversando, porque dá para a gente entender o que é esse projeto, o que ele está mapeando. Vamos ver. Olha só, então tem o mapa. Ele é um mapa que a gente, colaborativo também, a gente trabalha com as pessoas mandando, enviando locais onde existe alguma obra que a pessoa tira uma foto, identifica o artista e manda para a gente, a gente coloca. Para além disso, a gente também faz uma curadoria. Então, a gente vai identificando quem são os artistas, onde tem as obras, e coloca dentro do site. E também nas redes sociais, que é onde se dá grande parte da navegação hoje. E são muitas obras cadastradas, né? São, eu não sei nem dizer quantas. É, a gente foi clicando lá em São Paulo, mas são mais de 100. Só ali no centro de São Paulo. Ele nasce com 100. A gente não era muito pretencioso quando a gente lançou o site na época. Tanto é que era só um site. Depois virou um aplicativo. Aí virou um documentário. E aí virou uma série de TV. E aí virou uma exposição. Então, ele está crescendo conforme a gente foi fazendo. Mas a nossa ideia inicial era assim, vamos só fazer 100 obras para se conhecer na cidade de São Paulo. E a gente lança, no momento que a gente lança, pessoas que tiveram acesso ao arte fora do museu falaram assim, meu, mas tem um grafite dos gêmeos na frente da minha casa. Tem um prédio do Niemeyer que vocês não colocaram. Então, assim, as pessoas começaram a perceber essa necessidade de olhar para a arte, né? Então, eles começaram a mandar para a gente essas recomendações. E aí a gente abre o colaborativo. Então, as pessoas entram lá e já mandam. Ou via rede social mesmo, usando a hashtag do Arte Fora do Museu. Ou marcando a gente. A gente acaba dando uma olhada qual é a obra e colocando também no site. A gente colocou, inclusive, o GC para quem quiser entrar. Vamos colocar de novo? Daí as pessoas podem entrar no site. arteforadomuseu.com.br é só você acessar. E é legal porque, como tem um mapinha, dá até para fazer um roteiro de visitação dessas obras. Sim, sim. E a gente faz também... Tem esse trabalho de curadoria, mas a gente faz... Sei lá, você vai no museu, daí tem uma ala só de artistas renascentistas. Então, a gente consegue pegar e fazer pequenos roteiros na cidade também. Ah, que legal. Então, sei lá, arquitetura moderna de São Paulo. Sim. A gente escolhe algumas obras específicas, faz um roteiro. Então, você pode selecionar só aquilo ali. A ideia... O nome é meio auto-explicativo, né? Arte Fora do Museu. Mas a ideia é realmente olhar a cidade como se você estivesse andando por um museu. Assim, se você começar a prestar atenção na cidade dessa forma, você vai começar a perceber que a cidade é muito mais do que só cinza. Claro. E o Eleilson tem um artigo, então, nesse livro, vai ser lançado amanhã. A gente está com uma cópia aqui, que é o relatório. Todos os anos esse relatório é lançado. O Eleilson tem um artigo falando justamente sobre cultura, fazendo uma crítica sobre cultura. Explica um pouquinho primeiro, depois a gente entra nessa história do acesso aos museus também. Obrigado, Thalita. Obrigado, Thalita. Exatamente. A gente está numa inércia que não ia ficar monótona. E aproveitando, então, essa efeméride dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Constituição, os 30 anos da Constituição brasileira, então eu fiz uma reflexão sobre acesso à cultura. E me baseei numa pesquisa recente, que teve bastante repercussão, lançada em julho, pela J. Leiva Cultura e Esporte, que é uma empresa de projetos culturais, junto com o Data Folha. Sim. E discutir alguns pontos. O artigo é um artigo de posição, um artigo de posicionamento de quatro páginas, não dá para aprofundar. Mas eu discuti alguns aspectos, chamando a atenção para o abandono do Plano Nacional de Cultura, que se vincula ao Sistema Nacional de Cultura, que foi uma emenda constitucional do artigo 16, que efetiva o único artigo ligado à cultura na Constituição, que é o artigo 215. Então, aí eu faço essa amarração aí. Sim. Inclusive, daí um dos dados que você traz é de acesso a museus. Então, que é o número de 31% dos brasileiros acessam museus. E você considera um número razoável, mas esse acesso não inclui, por exemplo, essa arte de rua, né? É, exatamente. Essa pesquisa da J. Leiva e da Atafolha é uma boa pesquisa, eu falo isso, ela inova, ela coloca diversos aspectos, por exemplo, sarau, ele coloca como prática cultural, então é a novidade. Sarau, festa popular. Sarau, exato, festas populares. Então, acesso à dança, ele pode ser considerado também com as festas populares, como o carnaval, por exemplo. E por conta disso aumentou. Exato. E uma das... é uma pesquisa somente em capitais, em 13 capitais. Quatro delas no Nordeste e uma delas em São Luís. São Luís é a primeira cidade entre as 13 de acesso à cultura por meio de festas populares. Então, é uma pesquisa inovadora, abrangente, muito interessante e bacana. Mas, nesse aspecto aí das artes visuais, ela ainda peca em restringir o acesso às artes visuais a museus. E é isso que eu chamo a atenção, mas muito na linha do Felipe aqui. Foi uma ótima coincidência, assim, nem vou ser redundante em relação ao que ele falou, mas é isso. Você tem, inclusive, a publicidade nas cidades que têm outdoors, às vezes tem intervenções em outdoors, ou mesmo algumas peças publicitárias têm uma consistência, assim, estética interessante. O patrimônio histórico, a arte pública, um artista como a Tomi Otaque, por exemplo, é a artista com o maior número de peças nas ruas, né? Na Avenida 23 de Maio, em São Paulo, na Vida da Paulista tem, enfim. Então, a pessoa pensa, ah, nunca vi Tomi Otaque, não sabe nem quem é. É possível, mas já teve contato com a obra dela. Então, às vezes, essas pesquisas não captam isso. As pessoas também, às vezes, essas pesquisas apontam um deserto, sabe? Ai, 90% nunca foi ao teatro. Imagina, já vi o teatro de rua. Ah, as pessoas não têm acesso à literatura. Tem sarau, tem islã, tem uma série de coisas. Você coloca, inclusive, quando o poder público não fornece a cultura, são ONGs que fazem isso, são grupos de rua, existe essa movimentação. Não, e tem esse detalhe. A pesquisa mostra também, acessa mais cultura quem faz cultura. Então, e o que a gente viu já no governo Dilma, é bom que se diga isso, é um abandono do Cultura Viva, que é a política dos pontos de cultura, que é justamente quando o Estado põe dinheiro no coletivo cultural. Em vez de ficar construindo equipamentos e tal, que é importante, você bota dinheiro ali para aquele grupo na comunidade, numa área de um quilombo, ou numa aldeia indígena, enfim, ou nas periferias, nas favelas, poderem fazer atividades culturais. Esse é um investimento pequeno, e as pessoas fazem muita coisa com pouco recurso. Bacana. Olha, a gente faz uma pausa nessa conversa para mostrar como o acesso à arte, mesmo que de forma indireta, pode tocar as pessoas e transformar vidas. A repórter Cícia Soeriano conta a história da Elidaiana Alexandrino, que encontrou uma paixão e a profissão através da arte em cartões postais. Vamos ver. O meu primeiro contato com imagem de arte não foi num museu, foi com reprodução. Foi vendo cartões postais, reproduções de obras de arte em calendário, em revistas. E aí aquilo foi me aproximando das imagens de tal maneira que hoje eu penso a imagem como realmente um ser, como algo que não é descolado de mim, mas faz parte de mim também. Esse meu primeiro contato com os cartões postais, talvez eu não teria tido a relação que eu tenho hoje com as imagens e com o universo da arte, porque aí eu fui estudar artes plásticas e depois fui trabalhar em museus. Eu trabalhei na Pinacoteca do Estado de São Paulo, eu trabalhei na Caixa Cultural e em outros centros culturais e tudo tinha uma pesquisa, né? A Pinacoteca, por exemplo, é um acervo que tem imagens, tem um riquíssimo dentro da história da arte no Brasil. E todos os dias eu entrava naquelas salas e as imagens vinham falando comigo, né? E aí eu olhava a imagem e lembrava de outra. E foi assim essa pesquisa, de imagem para imagem mesmo, né? Em 2015, eu percebi que já era algo muito meu e que eu queria que outras pessoas também tivessem acesso. Pelo fato de que eu acho que as imagens, quando elas me encontram, é como se elas pedissem para que eu devolvessem elas novamente para o mundo e de outra forma, né? É como se esse encontro delas pudesse gerar outro encontro com outras pessoas. Então, por isso que eu criei a página no Facebook e no Instagram com essa ideia mesmo do compartilhamento. Porque se a imagem chegou para mim, ela quer que eu passe ela para frente e que ela chegue no outro também. Então, eu seleciono essas imagens que estão no meu repertório pessoal, né? E quando eu encontro outras, eu percebo essas conexões e acredito que o outro também possa, né? Perceber de outras formas. Então, tem uma coisa racional. Não é lógico. É muito mais do sensorial. Eu pensei pelo afeto. As duas irmãs estão de mãos dadas. São irmãs, uma mais velha, outra mais nova. E eu percebo um encontro ali com elas pela afetividade e pelo humano que nós somos, né? Independente de questões sociais, todos nós somos seres humanos que a gente precisa, de fato, do amor e do afeto, né? Então, eu penso como ali, as irmãs, né? Pensar nós como seres humanos, como todos os irmãos, né? É isso que eu penso naquela imagem. Um pesquisador que fala que as imagens nos habitam, né? Então, assim, no momento em que você entra em contato com uma imagem, ela já está habitando em você, ela já está dentro de você. Você nem sabe, mas ela está em você. E aí, em algum momento da vida, ela vai, ela reaparece, ela ressurge, né? Felipe comentou que já se deparou bastante com histórias como essa, de pessoas sensíveis a essa arte, né? É muito comum. Quando a gente começou a gravar o começo mesmo do Arte Fora do Museu, lá em 2011, eu lembro de uma história, essa para mim é muito emblemática, assim, que era uma senhorinha que morava num prédio do Singapura. Sim. E esse prédio tinha sido recente, tinha sido muito recente, feito um grafite, num mural bem grande, assim, na empena do prédio. E quando a gente foi lá gravar, tirar umas fotos para registrar, ela pegou e falou assim, vocês sabem que isso aqui é uma obra de arte? Por isso que a gente está registrando. E aí ela começou a falar como o entorno do prédio, como os moradores começaram a valorizar o lugar onde eles moravam, a partir do momento que colocou uma obra na empena. e ela falou, ah, ninguém mais deixa lixo no chão, agora está tudo mais limpo, mais cuidado. Então, acho que o poder de transformador da arte, assim, a gente, a partir do momento que você tem acesso à arte, a arte te transforma, sei lá qual forma seja, música, filme, artes visuais, assim, mas o poder de transformador da arte, para a gente, é muito legal. Que legal. Eleilson, o livro vai ser lançado amanhã, você já participa há três anos, inclusive a gente tem algumas fotos que estão ilustrando o livro, a gente pode rodar um pouco enquanto a gente está conversando. Isso. Quais as perspectivas para 2019 em relação à cultura? A gente teve um anúncio, um anúncio agora recente, de que talvez o Ministério da Cultura não exista, seja rebaixado a uma secretaria. Qual a perspectiva para 2019 em relação à cultura? Ah, não são perspectivas boas, assim, e está até um sentimento, assim, quando houve o golpe em 2016 e o Michel Temer anunciou o fim do Ministério da Cultura, houve um movimento muito forte, inclusive com ocupações da Funarte. E eu tenho a impressão de que não haverá um movimento desse tipo, porque a gente também fala assim, mas ter Ministério na mão dessas pessoas, talvez, enfim. Mas o prejuízo é enorme. A gente imaginava que foi Cássio Ministério junto da Cultura, junto com a Educação, como foi por muitos anos. Mas não, ficou pior, porque criaram um tal de Ministério da Cidadania, onde está o desenvolvimento social, o esporte, a cultura e agora parte do trabalho. Quer dizer, essa emissora que acompanha com muito destaque essas questões, e quer dizer, foi desmembrado tudo o que era as competências do Ministério do Trabalho, e uma parte delas vai para a cultura, nem para essa área de desenvolvimento social. Eu soube que a parte sindical está indo para o Moro, então, enfim, lá com o superministério dele. Então, o Arthur, mas é o Osmar Terra, que é o deputado do Rio Grande do Sul, que foi ministro do Desenvolvimento Social, se licenciou em abril para se reeleger, para se candidatar e se reeleger deputado, e agora voltou com a mesma pasta, agora maior, e é do MDB, enfim, dando todas as sinais de que esse governo é de continuidade e radicalização daquilo que já tem de muito ruim nesse atual. Ele, em declaração recente a respeito da cultura, disse que a única coisa que sabe é que é tocar berimbau, e associando isso aos conhecimentos que ele tem da cultura. Então, realmente, as perspectivas são as piores possíveis. A gente fica muito preocupado com as instituições ligadas ao MINK, como o IFAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, a própria Funarte, como já foi dito aqui, a Fundação Palmares, Fundação Casa de Rui Barbosa, tem uma série de equipamentos, tem de autarquias o Ministério da Cultura que podem se perder simplesmente. A Funarte já está abandonada. Então, realmente, é uma situação bastante preocupante e eu não saberia dizer ao telespectador aqui qual é a perspectiva, mas há que se resistir, há que se fazer movimentação. A única coisa que deve se preservar é a ANSINE, a Agência Nacional do Cinema, porque ela tem uma estrutura independente e vive de um fundo também específico. Enfim, deve ainda ficar a Lei Rouanet, que, enfim, com todos os problemas que ela tem, é um mecanismo que assegura ainda recursos para a cultura, uma lógica de mercado, evidentemente, a maior parte dela, muito concentrada no eixo Rio-São Paulo, etc, etc. Mas, enfim, é um mecanismo que tem, que pode dar uma irrigada na cena cultural, porque do próprio Ministério, dessa instância, de governamental, de onde está a cultura, não dá para esperar nada. Ele e Wilson, Felipe, muito obrigada pela presença de vocês aqui, obrigada pelo papo, viu? Não se esquece de seguir as nossas redes sociais, é muito importante, só assim você receberá as notificações e as novidades da TVT. É só acionar o sininho. Em todas as redes, estamos como Rede TVT. Curte a gente! Legenda Adriana Zanotto